A companhia do vaqueiro esteve em montanhas para a quinta etapa do circuito ANQM de vaquejada, que contou com a participação de vaqueros de todo o estado. A vaquerama se concentrou em fazer bonito na festa, para entrar forte na disputa, já que o circuito entra na reta final, e pontuar aqui nessa etapa é muito importante, minha gente. Por isso mesmo, a organização aqui da festa colocou na classificação uma boiada que vai de 11 a 13 arrobas, para a vaquerama descer bonito na pista. Mas só corre aqui pelo circuito ANQM os cavalos registrados pela Associação de Criadores de Quarto de Milha aqui do estado. Mesmo assim, antes de entrar na pista, o cavalo passa por uma vistoria pelos fiscais aqui da ANQM. É o que a vaquerama chama de resenhar os animais. Feito isso, é só esperar o locutor chamar e derrubar bonito o boi na faixa. Associação de Criadores Associação de Criadores Associação de Criadores Associação de Criadores Mas para o cavalo resistir a tanta carreira de boi assim, minha gente, tem que estar bem nutrido, viu? Por isso mesmo que a companhia do vaqueiro sempre presenteia a vaquerama com o que há de melhor nutrição para o animal. O lançamento está por indo ao moleno vaquejada, que é o moleno para o vaqueiro campeão, para o cavalo campeão. Eu sei que você já usou, Netinho, o moleno comum e a moleno vaquejada. Você já experimentou uma vez? Não, não. Realmente eu nunca experimentei a moleno vaquejada. Só ouvi falar, né? O pessoal falando, comentando alguma coisa do desempenho dela. Mas eu nunca experimentei. Eu espero agora, a partir de agora, experimentar aqui com essa... Bom, agora você vai virar cliente lá da Portiguarra Ações, porque a gente está deixando aqui para o Netinho, que já bateu o assento, está correndo na disputa daqui a pouquinho. Ao moleno vaquejada, o cavalo correu, tomou o banho, pode alimentar que ele vai estar pronto já para correr atrás em outra disputa para você levar... Quem sabe entrar na classificação e levar o prêmio para casa? Com certeza, né? A classificação, o prêmio, isso é o que todos os vaqueiros almejam, amador, profissional, regional, o que for. É isso que a gente quer, levar o prêmio para casa e confraternizar com os amigos. Pois é, isso aqui é o Netinho, lá de Natal, lá da Construtora S. Dantas, vaqueiro conhecido nas vaquejadas. Está aí, ganhando da Portiguarra Ações, a omoleno vaquejada, a ração do cavalo campeão e, evidentemente, do vaqueiro que derruba bonito o banho na faixa. E no meio dessa vaqueirama toda, tem aqueles que promovem suas festas e vêm aqui na companhia para convidar todo mundo. Pode falar aí, vaqueiro. A minha vaquejada vai ser a quinta vaquejada do Parque Aras Aconchego. A vaquejada diferenciada que eu faço todo ano, que é só de convidado amigo meu. E agora fala do crescimento desse Aras, que eu estou sabendo lá que os garanhões, que as crias, já estão sendo convidados pelos grandes vaqueiros aqui do Nordeste. É, graças a Deus a gente tem o pouco que a gente tem investido, mas a gente tem visto os resultados aí e está havendo realmente uma procura que a gente está comemorando. Cada vez mais que nasce um produto e a gente vende bem vendido, né? Certo, certo. Olha, a gente volta daqui a pouco, viu? Com mais entrevista, vai ter um burjão aqui trabalhando, que só um danado, e o resultado aqui do circuito é NQM. É só um instantinho. A vaqueirama que veio aqui para a montanha estava animada para entrar na pista. A boiada aqui tinha entre 20 a 22 arrobas, nada diferente do que esses vaqueiros aí já estão acostumados em disputas pelas grandes vaquejadas aqui do Nordeste. Enquanto os vaqueiros se preparavam para entrar na pista, o bujão, o calzeiro mais andado das vaquejadas, fazia uma pausa para voltar depressa para a labuta. Ô, está aqui o bujão. Como a gente não está acostumado a ver, deitado, descansando. Agora, bujão, eu estou vendo essa sua cara em toda vaquejada. Por que será que está acontecendo? Porque eu acho que o povo contém no trabalho, né? E eu acho que mais ou menos é quase o melhor do calzeiro, né? Você é o calzeiro referência das grandes vaquejadas. Das grandes vaquejadas, né? Quem veio prestigiar aqui o circuito NQM foi o vaqueiro João Galdino, lá de Surubim, em Pernambuco. Naquela cidade ele promove uma vaquejada que já tem mais de 70 anos, minha gente. É coisa de bizarro até chegar no Neto. É verdade, rapaz. É... As nossas atrações lá é de peso esse ano. A gente colocou as três melhores bandas de forró no mesmo dia, que isso é uma coisa muito difícil. Mas a nossa premiação lá é de 200 mil. É a premiação geral da vaquejada. Tem quatro categorias, que é o profissional, o amador, o intermediário e o aspirante. E o show da gente, feito eu já falei há uns dias atrás, na sexta-feira. É Jamil, uma banda baiana. É a Rio de Ouro e Forró dos Plays. No sábado, Garota Safada, Aviões e Forró do Moído. No domingo a gente tem Pegação, Cavalo de Aço, que é daqui também, e Cavalho de Nordeste. Então a gente está com as atrações bem divididas, né? A gente está esperando convidar todo mundo aí para vir para a nossa vaquejada. E uma coisa eu garanto, quem for não deixa de ir mais não, meu amigo. A premiação para o amador tem uma premiação com a premiação extra. Fala pra gente. É verdade. A gente tem uma premiação da vaquejada normal, que é 33 mil. E tem mais uma premiação extra, que é um carro extra. Para quem quiser concorrer, paga uma taxa por fora e concorre na mesma classificação, na mesma disputa. Toda a mesma coisa. É um carro extra para o amador. Nilson, mostra uma queda de boa aí que eu quero ver. Mas é nesse minuto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E a vaqueirama, hein? O que achou da festa aqui em Montanhas? Realmente, Algarcí, esse ano ele caprichou na boiada. Mais uma vez uma boiada na Elora. A pista dele, Vale Saliental, é uma pista muito bem forrada. Eu acho que os demais donos de parque deviam copiar uma pista dessa bem forrada, que tanto é bom para a boiada, que machuca menos, como é facilita o trabalho do vaqueiro também. Bom demais. Os piloto estão de parabéns por mais essa vaquejada. A pista é muito boa de correr, a boiada é excelente. E a disputa está começando cedo hoje, no domingo, para a gente estar cedo em casa para trabalhar amanhã, né? E vender umas tortinhas. Muito boa. A boiada da sexta-feira é muito boa. A estrutura da pista é muito boa para os vaqueiros. E com certeza, próximo ano, eu estarei aqui, prestigiando o parque. Demais, Algarcí, excelente. Só coisa boa. O que você gostou mais aqui, da organização da festa ou da qualidade da boiada? Da qualidade da boiada. E a organização está em primeiro lugar. É, com certeza, a boiada sendo o Mobral, que vem essa da vaqueira que a gente está aqui no final de semana, ajuda muito o vaqueiro, né? Se for detrás de um boi Mobral. Rapaz, a comida aqui está muito boa. A boiada boa, excelente. E a gente está gostando muito. Terminou o ar cedo, bom de a gente começar a disputa, né? Todo ano desse jeito. No ano passado, foi do mesmo jeito. Continuar desse jeito todo ano, vai ser uma vaquejada muito boa aqui. A organização aqui está extra, aqui no parque de Manoel Januário. A boiada é muito boa. Da sexta-feira, a boiada do sábado, excelente. Hoje, no domingo, também correu uma boiada forte, mas é uma boiada boa. A boiada aqui é boa, uma boiada toda padronizada, né? O galho todo branco. É boia que o homem tem só branco, né? A vaqueira é muito boa. E a organização da festa? A organização da festa é 100%. O Algacir começou na sexta-feira. Todo vaqueiro é só agradecendo, só agradecimento. Está de parabéns, o minuto é de parabéns aí. Já é o terceiro ano que eu venho aqui, essa vaqueira já está de parabéns. A organização, a vaqueira com horário, a vaqueira está dentro das mãos dele para ele terminar hoje. A vaqueira terminar no domingo hoje cedo. Olha, e ficou assim o resultado da quinta etapa do circuito ANQN. Na categoria aberta, Zé Borges e Marquinhos Lourenço do Aras Balanço, lá de São José do Campestre, ficaram em primeiro. Mação e Piteto do Afrísio Barro Silva de Santo Antônio de Salta Onça, em segundo. Cláudio José e Luiz Heriberto de Parnamirim, minha gente. Cidade dos Cavaleiros, ficaram em terceiro. Suero Ivan e Cláudio José, Parque Eras Aconchego de Ceará Mirim, ficaram em quarto. E o Márcio Salles e o João Maria do Rancho Salles em Veracruz, ficaram em quinto. Na categoria amador da NQM, esse aqui foi o resultado. Olha, César do Cobé e Márcio Sompilão do Parque César Filho ficaram em primeiro. O André Nóbrega e o Netinho Dantas de Macaíba ficaram em segundo. Gustavo Alves e Cacazinho, minha gente, em terceiro. Tiago Santos e Renato Júnior, Aras Bompasco, lá de Serrinha, fizeram bonito, ficaram em quarto. Masterson Pilão e Marlon Pilão do Parque Antônio Pilão de Montanhas ficaram em quinto. E tá aí a categoria universitária da NQM. Cacazinho e Renato Júnior do Pocino Parque Center, Marcelo Fonseca e Felipe Bombinha ficaram em segundo. André Nóbrega e Netinho Dantas, de novo, fizeram bonito e menino, ficaram em terceiro. Estéfano Saldanha e Leâncio Júnior em quarto. E Maxo Helvo de Nartefírio, da rede de postos Confiança, ficaram aí em quinto lugar. O homem aqui do parque quis agradecer o pessoal que veio prestigiar aqui a festa. Agradecer quem veio da Paraíba, do Pernambuco, Fortaleza, todo mundo que estava presente, em geral, quem estava aqui presente. Quero agradecer de coração. Já o presidente da NQM já está pensando na próxima etapa que vai acontecer no Afriso Barro Silva. Mas antes, ele falou aqui dessa vaquejada de montanhas. Essa etapa ficou dentro do que a gente estava esperando. E a próxima etapa vai ser no mês que vem, lá em setembro, lá em Rodrigo Barbalho, no parque Afriso, Barros. Inclusive, já começando a convidar os vaqueiros não só para o circuito, como para participar dos circuitos do segundo Porto Futuro, a NQM, e segundo a tropa de elite, a NQM. Onde serão distribuídas duas motos, lá em Rodrigo. O Porto Futuro são para animais que completam cinco anos hípicos este ano. Que vai ser o mesmo animal que vão correr no Porto Futuro, da BQM Nacional, que é em outubro, lá na cidade dos Cavaleiros. Então, você já vai entrar para ver como é que dá seu cavalo. Porque uma coisa é você treinar o cavalo em casa, sem ninguém. Outra coisa que todo mundo que vive na vaquejada sabe, é levar o cavalo para um parque de vaquejada. Chega lá, tem iluminação, som, público, zoada de tudo que a gente está. É um ambiente totalmente diferente daquele onde o cavalo está treinando. E não tem zoada de nada. Então, já é um grande passo que esse domador vai ter, que é levar o cavalo para o meio onde ele vai realmente competir dali para frente na sua vida. Agora, vaqueirama, deixa um recado aí para a companhia. Vaqueiro bom e vaquejada boa, só na companhia do vaqueiro. Aí tá certo. São João Amorzão, vamos ser cumpades de São João Amorzão. E aí Atenção, vamos ser cumpades de São João Amorzão. E aí Obrigado.